Oi gente, tudo bem por aí? Estou de volta aqui na sua TV Amplitude Joara, chegando com mais uma edição do nosso quadro Hoje é Dia, onde diariamente eu trago para vocês quais datas são comemoradas. Hoje dia 29 de julho a gente tem lembrança de apenas duas datas comemorativas, como o Dia Internacional do Tigre. O objetivo deste dia é definir um esquema global que permita a proteção deste animal em vias de extinção e do seu habitat. A data foi criada em 2010 na Cimeira de São Petersburgo, dedicada à conservação do tigre, altura em que se contavam somente 3.200 tigres em estado selvagem em apenas 13 países. O objetivo estipulado nesta Cimeira Internacional foi duplicar o número de tigres selvagens até o ano de 2022, com a meta de chegar a 7.000 tigres selvagens. E hoje, dia 29, também é lembrado o dia de Santa Marta. O dia de Santa Marta é uma homenagem da igreja à irmã de Maria de Betânia e Lázaro, duas figuras de destaque na narrativa bíblica. Marta era amiga próxima de Jesus Cristo e, graças a isso, o Messias teria ressuscitado Lázaro. De acordo com a história, Jesus sempre ficava hospedado na casa de Marta e seus irmãos quando viajava à Betânia. Lá, ele conseguia descansar e se sentia à vontade. Após a morte de Jesus, Marta e seus irmãos teriam ido à França para fugir da perseguição contra os judeus. Em terras francesas, começaram então o trabalho de evangelização até o final de suas vidas. Santa Marta é considerada a padroeira das cozinheiras e dos anfitriões e a devoção popular para esta santa teria começado durante o período das cruzadas. E essa foi mais uma edição do nosso quadro Hoje é Dia. Agradeço imensamente o carinho de cada um de vocês, telespectadores, que tem com a gente. Amanhã eu estarei de volta trazendo novas datas comemorativas. E antes de ir embora, é claro, eu gostaria de fazer um convite mais que especial a cada um de vocês para que sigam nossas redes sociais, arroba TV Amplitude Joar. E também fique muito bem informado em nosso site de notícias, www.amplitudenews.com.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho